Olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo da cobertura da temporada de balanços. Hoje, dia 30 de julho, saiu o balanço da seguradora Porto Seguro. Está mexendo bastante com o mercado. Eu estou aqui com o Eduardo Nishio, que é analista do setor financeiro. Como é que foi o desempenho da Porto Seguro no segundo tri? Então, a Porto Seguro reportou um número muito forte, algo em torno de 30% de crescimento ano a ano, 315 milhões de reais de lucro, um crescimento, como eu falei, de 30%. Então, hoje o mercado reagiu bem a esse resultado, está subindo, se eu não me engano, 4% agora. Qual foi a sua avaliação do que foi divulgado? A gente gostou bastante do resultado. A nossa tese de investimento é que a Porto melhore a rentabilidade ao longo dos próximos dois anos. Então, uma empresa que rodava com 15% de retorno sobre patrimônio, com a nova gestão que está entrando, um novo presidente, desinvestimento de ativos não rentáveis. Ele tem um excesso de capital de 3 bilhões que está pagando em dividendos para os acionistas. Com essa descapitalização e a melhor gestão de capital, a gente acha que ele vai sair de uma rentabilidade de 15%, que era algo em torno de dois anos atrás, para uma rentabilidade de 20% em 2020. O que é descapitalização? Ele tem um excesso de capital, a empresa tem um excesso de capital de 3 bilhões, isso é uma boa pergunta. Já pagou 500 milhões em excesso, em descapitalização, agora no segundo trimestre. Deve pagar mais 500 milhões, a nossa tese é que ele tem espaço para pagar mais 500 milhões, pelo menos mais 500 milhões, nos próximos 12 meses. Ou seja, isso vai para o dividendo, então vamos pagar dividendos extraordinários para os acionistas, algo em torno de 3%, 4% de yield a mais em cima dos dividendos normais deles. De rentabilidade vai crescer. Você está falando algo em torno de 9% desse ano, 9% do ano que vem também, para quem compra as ações hoje. Sua expectativa é que bom desempenho da empresa nesse ano? Sim, esse ano com certeza ele está aumentando a rentabilidade, está crescendo o lucro em torno de 20% esse ano. E para o ano que vem, mesmo que crescer 10%, 12%, com esse pagamento extraordinário de dividendos, ele consegue melhorar a rentabilidade sobre patrimônio. Então, o que a gente chama de ROI, deve subir o ano que vem. E em 2020, a gente espera que esteja nesse patamar de 20%. Qual que é a sua recomendação para o papel? É de compra, a gente tem um preço-alvo de R$56,00 por ação, para o ano que vem, para 2019. Final de 2019. Final de 2019. Isso daria uma expectativa de valorização do papel até lá de quanto? De 20%, talvez agora um pouco menos por conta da subida de hoje, algo em torno de 16%, com essa subida de hoje. Mais um dividend yield, algo em torno de 9%. Que é o retorno sobre o dividendo, né? O retorno sobre o dividendo, é. Ok, muito obrigada, viu Nishio? A você, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.